Marcele Passavante Martins, de 24 anos, morreu de forma trágica. A jovem caminhava com a família quando foi atingida por um galho de um eucalipto. Na árvore, é possível ver a espessura do galho que quebrou. Com o impacto, Marcele foi arremessada ao muro e ficou imprensada. A fatalidade chocou os moradores do bairro Boca da Barra, em Rio das Ostras. Fatalidade, com certeza. A pessoa está no lugar errado na hora errada. Essas épocas de temporais, de tudo, árvores antigas também, acontece muito isso, árvores velhas, que teriam que ser podadas, mais fiscalizadas para poder evitar de acontecer esse tipo de acidente. O acidente aconteceu aqui na rua Teresópolis, a poucos minutos do centro da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado, mas demorou a chegar. Foram os próprios familiares que tentaram resgatar Marcele, mas eles não conseguiram. Quando a ambulância chegou, a jovem foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento da cidade, mas chegou a UPA sem vida. O corpo de Marcele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Macaé, onde passou por necrópsia. O exame apontou como causa da morte, fratura do crânio com hemorragia das meninges e do encéfalo por ação contundente, ou seja, que pode causar lesão por pressão. Os moradores da Boca da Barra já haviam solicitado à prefeitura a poda das árvores. Isso já tinha sido solicitado há bastante tempo, várias vezes, e sempre a prefeitura jogava para a Enel e a Enel para a prefeitura. O dono, o proprietário do terreno também, por inúmeras vezes, segundo o que ele me disse, tinha já pedido abrir, acho que tinha aberto até processo para poder resolver. Mas infelizmente eles esperam acontecer, perder uma vida para poder tomar uma atitude. Agora estão fazendo uma coisa que poderia ter sido evitada antes. Após o trágico acidente com Marcele, equipes da Defesa Civil foram até o local para realizar o corte das árvores. Marcele é natural de Nilópolis. O corpo foi transferido para a cidade da Baixada Fluminense para o sepultamento. E aí